Eu tô saindo, forgando, de jet da favela Fugindo da tristeza com a princesa mais bela Eu tô saindo, forgando, de corola, da favela Fugindo da tristeza com a princesa mais bela Eu tô saindo, forgando, de jet da favela Fugindo da tristeza com a princesa mais bela Eu tô saindo, forgando, de meiotão, da favela Fugindo da tristeza com a princesa mais bela Amor, me desculpe pelos meus deslizes com você Já tive momentos felizes, momentos que hoje Fiz virar inesquecíveis, porque sei que mulheres são sensíveis Mas que pena que você nunca me deu valor Me joguei na loucura e agora abandonei o amor E agora tu pode falar que hoje o pai tá forte É só gatona no Corolla, já parti no corrisote Chutamos e contamos forte, agora ficamos o pacote Várias malas de piche, muito ouro, 9-9 Não me rendi e também não me deixei levar Com toda falsidade que já quis me prejudicar E agora olha nós no primeiro do pódio E que tudo flui, que se repita esse episódio Nós foge da tristeza e vive esquivando do ódio Nós foge da tristeza e vive esquivando do ódio Eu tô saindo, forgano de jete da favela Fugindo da tristeza com a princesa mais bela Eu tô saindo, forgano com o neném na minha favela Fugindo da tristeza com a princesa mais bela Eu tô saindo, forgano de jete da favela Fugindo da tristeza com a princesa mais bela E eu tô saindo, forgando, digest da favela Fugindo da tristeza com a princesa mais bela Fugindo da tristeza com a princesa mais bela